Oi gente, tudo bem? Eu sou a Juliana Maestra, professora de espanhol aqui no VHE e hoje eu trouxe umas dicas bem legais para você conseguir colocar o espanhol na sua rotina e realmente aproveitar o máximo que você puder do seu tempo para poder estudar espanhol. Fica aqui comigo então! Chama todo mundo aí, vamos curtir esse vídeo, se inscrever no canal se você não fez isso ainda e já pense em alguém para compartilhar. Então, vamos a hablar espanhol? Eu já fiz aqui no canal um vídeo falando sobre dicas de aplicativos de estudos, eu vou deixar aqui em cima para você dar uma olhadinha caso você não tenha visto ainda, que é bem legal esse vídeo. E também já fiz uma série, uma playlist só com vídeos de dicas para você estudar sozinho. Então tem bastante coisa interessante lá, a gente fala sobre livros, materiais, música, uma série de coisas bem legais. Mas esses dias aqui eu estava pensando e lembrei de algumas outras coisinhas, alguns outros detalhezinhos que também podem ser bem úteis para vocês e algumas dicas especiais, algumas coisas para vocês seguirem e acompanharem, que vai ajudar bastante. A primeira coisa que eu pensei em trazer para vocês é você aproveitar mais esse celular aí que está na sua mão o dia inteirinho, né? Então, que tal você pegar o seu celular e colocar, configurar ele para uma linguagem em espanhol? É, tudo, todo o seu celular. Não só as redes sociais, como muita gente faz isso também, ou alguns aplicativos? Não. Muda a configuração do seu celular para espanhol. Aí você vai começar a ver exatamente tudo em espanhol. Você vai aproveitar e aprender muitas palavras novas, vários vocabulários e vai acabar ficando natural. Outra coisa que acontece também é que quando você deixa o celular em espanhol, por exemplo, se você entra no YouTube, ele vai começar a te indicar coisas em espanhol de outros países, porque ele vai identificar que você fala espanhol de fato. Então, ele vai começar a te indicar coisas especificamente dessa língua. É muito legal porque você pode aproveitar e conhecer coisas diferentes que provavelmente não apareceriam para você se você estivesse com o celular em português somente. O legal de você ter o celular em espanhol é que você vai poder, por exemplo, aproveitar a agenda. Se você usa muito a agenda, você vai acabar de uma vez por todas memorizando os dias da semana em espanhol. Você pode usar as redes sociais, como eu já comentei, o e-mail. Enfim, absolutamente tudo em espanhol. Você vai aprender muito vocabulário, vai ficar uma coisa mais natural para você. Você nem vai perceber que já vai ter memorizado aquelas várias palavras, aquele monte de informação. Então, aproveita, faça isso já, para você poder aprender vários vocabulários novos agora. A segunda dica que eu quero dar para vocês é você lá no Facebook, se você usa ele ainda, eu quero te indicar você seguir algumas páginas. Primeiro, começa a seguir o El País. É básico, eu sei, todo mundo conhece, mas vai lá e segue o El País. Começa a ler, comece a realmente aproveitar as matérias lá, pelo menos matérias de termos gerais, internacionais. Dá uma olhadinha lá, tenha o costume de ler sempre. Vai ter um monte de palavra nova lá, diferente, quem sabe bem avançado no nível que você está, mas você vai estar em contato o tempo todo. E também vai ser aí uma ideia para você ir atrás de um dicionário e tal e estudar. Então, faça isso. Siga o El País, pelo menos. Depois disso, você pode procurar, então, outros periódicos, outros jornais que você possa acompanhar e ter uma leitura rotineira, né? Uma outra página que é legal de você seguir, que tem no Instagram também, é a página da Mafalda. As tirinhas, né? A Mafalda, que é argentina, que é muito legal, sempre tem tirinhas novas lá e muito bacanas, muito interessantes. Você vai aprender de um jeito mais divertido, além dela ser super fofa. Nas redes sociais, você vai encontrar a Mafalda como Mafalda Digital. Então, Mafalda Digital. É só seguir lá e aproveita também, que sempre vai ter coisa legal. E a outra página que eu quero que você siga também no Facebook, é uma página chamada Español Actual. É uma página do Peru, que na verdade é uma página de uma universidade do Peru. E que eles sempre postam dicas de gramática mesmo, da língua. Então, você entra lá, sempre vai ter coisas legais para você aprender. A galera manda dúvida para eles no site, eles respondem, compartilham lá no Facebook e no próprio site deles. Vale super a pena acompanhar e estar dando uma olhadinha sempre nas dicas que eles dão. Aí, a chave de ouro aqui no Facebook é você vai ir lá nessas páginas ou em outras que você gosta e marcar para ver primeiro. Quando você marca para ver primeiro, então você vai abrir a sua rede social lá, o seu Facebook e já vai estar na sua cara lá aparecendo. Então, você vai ter que dar uma olhada nisso e não tem como não ver, porque para ver outras coisas você vai ter que rolar para cima. Então, pelo menos você garante que pelo menos uma matéria, alguma coisa você vai ver no seu dia lá por causa do Facebook. Aproveita essa dica. Mais uma coisa que eu quero que você siga, na verdade não é nas redes sociais, é um site. Um site chamado Fundeo. É de Espanha, da Espanha esse site, tá? É um site direcionado para, especialmente jornalistas, pessoas que escrevem muita coisa em espanhol. E eles postam lá, é um blog praticamente, tá? Uma espécie de um blog. E eles postam lá sempre dicas de palavras que a galera tem dúvida de escrever. O próprio nativo. Então, não são nem dúvidas de pessoas que estão estudando espanhol como língua estrangeira. Mas o próprio nativo. Ah, tal palavra escreve assim ou assado? É melhor usar essa versão ou aquela versão? Tem muita coisa legal lá, você vai gostar, tenho certeza. E são sempre temas atuais. Coisas que estão rolando, estão acontecendo. A galera precisa escrever sobre isso. Então, tem dicas lá. Fundeo.es. Porque é de Espanha, tá bem? E a última dica preciosa que eu quero dar para vocês é uma coisa que eu pensei esses dias, reparei esses dias. Eu falei, meu Deus, como eu não pensei em isso antes, né? Eu não sei você, mas eu, né, não sei se eu tenho cara, se minha cara diz isso, mas eu não gosto, não curto jogar videogame. Não é minha praia e tá tudo bem. Beleza, vivo super bem assim. Mas eu sei que provavelmente você gosta de jogar videogame. Outras pessoas, muitas pessoas gostam de jogar videogame. E eu simplesmente reparei aqui em casa, porque meu esposo tava jogando. E ele resolveu treinar mais espanhol e colocou o videogame em espanhol. Olha lá. Como que eu não pensei nisso antes, né? Então agora ele pode ir ouvindo. Tem, inclusive, normalmente os jogos têm a opção espanhol ibérico, né? Espanha e espanhol latino-americano. Normalmente vem o sotaque mais argentino, né? Pelo menos para os jogos aqui. Então dá para aproveitar super essa dica. Se você realmente gosta de jogar videogame, você vai passar o dia todo ouvindo espanhol. Então você pode, inclusive, ir trocando aí as variações. Dependendo do jogo aí, ok, eu não manjo videogame. Se você souber alguma coisa, coloca aqui. Ah, eu jogo tal coisa e dá para ouvir espanhol, dá para fazer tal. De repente, eu sei que tem uns jogos também que você joga online, né, gente? Me ensina, eu não manjo. Joga online e você pode jogar com pessoas de fora também, de outros países. E aí você pode trocar uma ideia aí também. Eu sei se vocês vão estar só gritando aí para conseguir jogar, mas pelo menos você está gritando e ouvindo em espanhol aí alguma coisa. Tenho certeza que vai fazer diferença aí também no seu dia a dia. Essas são as dicas. Espero que vocês tenham gostado, aproveitado. Me conta, você conhece alguma outra página bem legal que também te ajuda a estudar, te ajuda a se manter informado em espanhol? Comenta aqui para a gente, coloca aqui nos comentários, ou uma rede social, um canal, um site, ou um videogame mesmo, né, um jogo aí que você gosta de utilizar para se divertir, mas que também aproveita para ajudar a espanhol. Coloca aqui para a gente, então, saber e compartilhar com mais pessoas, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e compartilhar com outras pessoas, tá bom? Besitos! Tchau! E aça logo! E aça logo!